E todo mundo voltou a noite de vida E este é o meu filho da música O mundo do amor é sofrido tanto Agora que não estás aqui Este amor é eliminado Aún não penso em ti Por favor, levá-lo Mas a minha soledade não descartare Até me de outra vez E se tu ainda me queres E essa razão não estou Aqui está ele E essa razão não estou Com todo o meu coração Assim que vencime quando me amas Assim que vencime quando me amas Assim que vencime quando me amas